O item 21 Processo 48.500, 47.95, 2012, 62 Aprovação dos terceiros termos aditivos aos contratos de concessão de transmissão número 1 de 2012, 11 de 2005 e 1 de 2006 Quartos termos aditivos aos contratos de concessão de transmissão 87 de 2002 e 3 de 2004 Quintos termos aditivos aos contratos de concessão de transmissão número 40 de 2000, 95 de 2006 de 2004 Sexto termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão 97 de 2000 E sétimos termos aditivos aos contratos de concessão de transmissão número 2 e 81, ambos de 2000 Diretor relator, doutor Divaldo Santana A resolução autorizativa 4.029, 2013, autorizou a transferência de controle societário direto das transmissoras E de controle societário direto das concessionárias, outras 4 também é ilistado Para a TAESA Em 21 de 5 de 2013, a resolução autorizativa 4.103 alterou a 4.029, determinando a SFF Em conjunto com a SFF, como condição de eficácia para a restauração pretendida na tal resolução Que todos os contratos lá relacionados pertencentes à TAESA fossem aditados De modo a ter eficácia a transferência de controle pretendida e autorizada pela resolução Em 5 de 7 de 2013, a SCT emitiu nota técnica e encaminhou os termos aditivos ao contrato de concessão de transmissão da TAESA É o relatório Procuradoria As minutas dos termos aditivos foram vistadas pela Procuradoria Estão em condições de serem deliberadas pela diretoria Conforme a nota técnica 215 da SCT, as condições estabelecidas nas resoluções 4.113 e 4.029 de 2013 Foram atendidas e estão contempladas nos respectivos aditivos aos contratos de concessão Diante do exposto do que conta do processo, voto por aprovar o mandado do terceiro sistema aditivo ao contrato de concessão de transmissão 1 de 2002, 11 de 2005 e 1 de 2006 Quarto sistema aditivo aos contratos de concessão 87 de 2002, 03 de 2004 Quinto sistema aditivo aos contratos de concessão 40, 2.095, 2.006 de 2004 Sexto sistema aditivo aos contratos 97 e sétimo sistema aditivo aos contratos de concessão de transmissão 02 de 2002 e 81 de 2002 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclama, então, que a diretoria decidiu por aprovar os termos aditivos que foram comentados pelo relator aos contratos de concessão da Taesa Próximo item